Olá, eu sou o Dr. Júnior Bojete, ginecologista especializado em fertilidade. Levamos já mais de 40 semanas compartilhando juntos o bate-papo da fertilidade. Depois de tanto tempo, decidi agora, nesse final do ano, dar mais um presente para você. Organizamos todos os nossos vídeos num lugar só. São mais de 50 vídeos falando de fertilidade. Tudo isso vai estar disponível para você num lugar só. Nesse post, vocês vão encontrar um link ou um botão para vocês receberem seu usuário e senha para participar da Videoteca da Fertilidade. Esse vai ser o lugar onde você vai ter acesso a todos os diferentes temas explicados em vídeos de maneira simples e prática. Espero vocês aproveitem. Felizes festas para você e sua família. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho